Fala galera, aqui é o Abut e bem-vindos a Stabfish.io Esse joguinho maneirão que o teu único objetivo é eliminar os teus inimigos com a tua lança, com a tua espada Utilizando aí o teu peixinho maneirão no meio do mar Mano, ó, seguinte, esse jogo aqui é muito legal, muito competitivo e muito viciante Temos aqui pra escolher os corpos, que são os peixes maneirões Atualmente tem liberado esse, esse e esse, mas dá pra liberar um monte de peixe Vamos começar com esse verde mesmo Também dá pra escolher as armas, só que eu não liberei nenhuma ainda, só tem essa daqui liberada Dá pra colocar máscara no carinha Caraca velho, vamos colocar... Vamos colocar esse óculos maneirão, mas tem um monte de coisa pra escolher E também dá pra colocar chapéu maneirão no teu peixe maneirão Que no meu caso ali é um tubarão, será? Ah, que legal! Olha só velho, vai ser um monte pra liberar velho Colocar esse boneco aqui Chega de enrolação, bora dar o play e bora jogar Só não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Me seguir no Instagram, arroba mate della libra Ou clicar no link aqui embaixo, foi lá Seguinte velho, eu controlo com o mouse E segurando o mouse, eu dou um boost E vou pra cima do meu inimigo Nossa caraca, acertei dois já! Ó, tô em décimo primeiro lugar, usando a tag AB Correu e acertou E quanto mais você acerta o teu inimigo Maior fica a tua espada Maior fica a tua lança E mais forte você fica E mais fácil de eliminar o teu inimigo também Caraca, eu tô gordão! Olha isso, menino, que gigantesco É bem gordo Quanto mais massa e mais inimigos você elimina Maior fica a tua lança O primeiro lugar ali Eliminar esse primeiro Ele me deu primeiro lugar, boa! Ele me deu primeiro lugar Boa demais, boa demais Estou em quinto lugar Quase morri, velho Cuidado, sempre pegando massa Pra poder usar o nosso boost Correu, eliminou, boa! E quando você elimina o peixe Libera um sushi, velho Que engraçado Cuidado, cuidado, cuidado Nossa, elimina, eu morri Não, velho! Extra vida Consegui vida extra Olha que engraçado meu carinha, mano Que legal esse joguinho, velho Eliminei um Eliminei outro Come todo sushi Cuidado, elimina esse Pega o primeiro lugar Mano, eu quero ficar em primeiro lugar Estou em quarto já E eu quero ficar em primeiro lugar, velho Ó, estou com 5.600 pontos E o primeiro está com 10.000 pontos Cuidado, cuidado, eu morri Não, não, não Cuidado Nossa, velho Elimina Boa E que engraçado que os bichinhos que você vai eliminando Vai ficando grudado na tua espada, velho No teu nariz Sei lá o que que é isso Cuidado Caraca, consegui eliminar um monte Aí, meus pontos de comida vão aumentar em duas vezes, hein Vamos aproveitar Caraca, velho Esse joguinho aqui vai viralizar mesmo, velho Ele é muito maneirão Ah, estou em primeiro lugar Estou em primeiro lugar Caraca Estou em primeiro lugar Elimina, elimina Mano, em primeiro lugar Com 12.700 pontos, hein Não se esqueça de deixar muito like no vídeo Se você gostar aí Para apoiar o canal Nossa, quase que eu morri 17.000 pontos, velho Estou eliminando todo mundo aqui nesse jogo Mas eu quero muito jogar com os outros personagens, né, velho Tem um monte de bichinho maneirão Elimina Elimina, elimina Mano, estou eliminando todo mundo, cara 22 22.252 pontos, cara 51 kills Joguei bem demais Bora Agora Agora liberou um monte de personagem Caraca Ah, não Não desbloqueou muito, não, cara Desbloqueou só esse Mas é legal, hein Esse daqui não desbloqueou Eu tenho um monte de conquista ainda Que eu preciso desbloquear, velho Vamos usar esse Ó, vamos usar o tridente, hein O tridente é fodão, hein Muito massa mesmo Ó, desbloqueou outras coisas aqui também O que que eu uso, cara? Vamos usar isso daqui, ó Parece uma espinha O que que é isso? Vamos usar isso daqui, cara Achei maneirão demais E vamos colocar outro chapéu Olha que massa Ah, mas aquele chapéu é massa Mas Vamos mudar, né Vamos colocar esse balãozinho de festa Ou esse daqui não dá, né Vamos jogar com esse daqui Bora Jogar mais uma partida Foi lá Caraca, velho Agora eu tenho uma baleia super rara Com uma espinha na testa Cuidado Que isso? Vamos jogar de novo, cara Morri rapidão O que que é isso? Será que eu vou ter azar agora Com o meu tridente? Eliminei Eliminei também O começo é difícil Caraca, velho Eliminei o primeiro lugar E a minha espada Meu tridente aí Vai evoluindo Quando eu vou matando os personagens E eu vou ficando muito forte Cuidado Ó, score de kill Vezes dois Então vamos aproveitar E morrer, cara Extra vida Boa demais Usei minha vida extra Elimina Pega o primeiro lugar Pega esse E agora eu tô jogando mais loucamente Naquela hora eu tava só testando Agora eu tô bem loucamente Elimina 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 Cuidado Elimina Elimina O Elimina Tá muito gigantesco Tô muito gigantão Que isso? Pega daqui Come sushi Tô em primeiro lugar Já de novo, cara Cuidado Que isso, cara Vai fugir de mim, não Galera Deixa muito like No vídeo E vamos fazer o seguinte Se você assistiu O vídeo até aqui Comenta Embaixo nos comentários Ai, moi Baleia Baleia Só baleia Só Baleia Porque Eu sou uma baleia Liberei outro peixe Olha só, cara Liberei um golfinho agora Vamos jogar com o golfinho O que é isso? Olha, eu tenho uma espada Vamos jogar com a espada Eu tenho um peixe Deixa eu ver O que eu posso usar Esse peixinho aqui Foi o peixinho Vamos usar Esse daqui O bonezinho mesmo Que parece ser o mais massa Não tem mais massa que ele E bora jogar mais uma partida Foi lá Olha que massa, velho Eu sou um gonfio Com uma espada, hein Eliminei Vamos atrás do primeiro lugar Eliminei Ai, morri já, velho Nossa, eu vou ter que usar A vida extra Isso que dá Ficar jogando igual um louco, cara Cuidado Ah Vamos botar de novo Porque eu tô Jogando muito louco aqui, cara Que isso? Jabut, joga com cuidado Olha a minha espada, velho Que massa Matei o primeiro lugar Cuidado Elimina Oh, boost ilimitado, hein Dá pra correr Dá pra correr o bolt Caraca, eu fico Eu fico igual um louco E morro fácil, velho Dois Segundo lugar Que que é isso, velho? Liberi outro personagem Esse daqui, hein Ó, é o golfinho mais raro ainda, cara Vamos lá Elimina 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 Primeiro lugar Boa Caraca, olha o tamanho desse cara, velho Pequenininho Não pode morrer Abut Que que é isso, cara Elimina Elimina Galera, vai deixando muito like no vídeo Se vocês querem que eu continue Essa série Esse joguinho maneirão que chama Stab Fish E não se esqueçam Vou falar de novo, hein Comente a nossa palavra secreta Baleia Morri Que que é isso, Abut Você nunca mais jogou bem Igual na primeira partida Que eu tô Eu tô arriscando, cara Ui, agora tem um chapéu maneirão Haha Deixa eu trocar aqui Colocar Esse band-aid na cara Não, não gostei muito desse band-aid, cara Vai o band-aid mesmo Fazer o que, né Bem maneirão Foi lá Agora eu vou tentar passar O meu recorde maneirão Vamos jogar com cuidado Vamos jogar com muito cuidado Porque agora é hora de bater recorde Na hora de bater recorde Você tem que ir Tranquilão Elimino o gigante Elimino o outro Boa Tô quase em primeiro lugar Tô em segundo Cuidado Tô em segundo lugar Cuidado Caraca Boa Eliminei Eliminei Haha Ó a baleia Boa Boa demais Segundo lugar Primeiro lugar Cuidado Nossa Já levei, velho Vida extra em minha última vida Minha última vida E a minha última chance De passar o meu recorde Que é 22 mil Puntos 11 mil Cara, o segredo é você não correr muito, cara Quando você corre Aumenta o teu risco de morrer muito rápido Nossa, coisa que morri Nossa, coitado Caraca, velho Caraca, liberou um monte de novo item aqui, velho Caga Galera, é o seguinte, velho É que eu não aguento Depois que eu aprendi a jogar Eu saio correndo igual um louco 13 mil pontos Mas meu recorde foi 22 mil pontos Olha só, cara É fácil chegar nos recordes aqui do dia Meu foi 22 Era só fazer o dobro Deixa eu ver Olha, liberei o Baiacu Que massa Liberei o Baiacu E liberei esse último Vamos jogar com esse último, cara Rapidinho Liberei um monte de coisa nova maneirona Olha só, cara Olha que legal Agora sim, vamos jogar A última partida Olha só, velho Olha que massa Olha que skin maneirona Tá com uma motosserra Elimina Vamos tentar evoluir ao máximo essa motosserra E dá Corre atrás Pra eliminar Não, cara Caraca Meu Deus Parece que os jogadores estão ficando mais difíceis Olha lá Olha só Essa motosserra, cara Dourada Maneirona Que legal Ai, ai, ai Cuidado, velho Elimina Vou tentar chegar pelo menos Em primeiro lugar Segundo lugar Primeiro lugar Não vai morrer Eliminei Tô em primeirão Caraca, velho Tô jogando bem Galera Seguinte, velho Esse jogo maneirão Se chama Stabfish.io Deixa eu ver o que eu liberei aqui de legal Beleza, velho Então se você gostou desse vídeo Deixa muito like Se inscreva no canal Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Valeu E tchau 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 Tchau